Olá pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando e hoje, mais uma vez, o nosso tradicional quadro Ciladas ou Barganhas, onde nós buscamos encontrar aquelas barganhas da Bolsa e, claro, também identificar as que podem ser possíveis ciladas. Deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Hoje, vamos falar aqui sobre algumas empresas que foram pedidas por vocês, inclusive divulgando resultados, como é o caso aqui de UIS, que tem um PL aí na casa de 7 vezes. É um ativo barato, que eu já vou explicar porquê. Mesmo com resultados ainda pressionados, está operando com ROE próximo a 30%. Brasil Agro, que também a gente pode considerar um ativo barato, fez mais uma venda de terras, de propriedades, isso pode ajudar a manter os dividendos em patamares elevados. Temos aqui a Aéreos, que a gente não vai chamar de uma super cilada, mas é uma empresa que tinha riscos, que a gente já comentou algumas vezes, eu vou voltar a comentar. Como ela está com prejuízo, tanto o PL quanto o ROE aqui estão negativos. Minerva, que tem um PL baixo, também com resultado muito pressionado. O ROE é alto da Minerva aqui porque, em um passado não muito distante, a empresa tinha PL negativo, em função das dívidas acumuladas. Então ela tem um patrimônio líquido pequeno e o ROE acaba sendo bastante elevado. Não dá nem para levar muito em consideração. E a Ultrapar, que tem um PL baixo, quando a gente olha em termos de projeção, mas também tem os resultados aqui bastante pressionados. Não teria nem uma super cilada aqui. Só a Aéreos aqui a gente tem que olhar com mais cuidado. E de super barganhas, vamos dizer assim, a gente considera a UIS. Agora Brasil Agro, Minerva e Ultrapar são ativos que vale a pena a gente acompanhar, até porque devem manter um bom nível de resultado nos próximos anos. Temos aqui a UIS, pessoal, que divulgou resultados bons como esperado. Crescimento de quase 50% na receita. O lucro avançou quase 500%, chegando a 58 milhões de reais. A UIS é aquele caso que a gente já comentou algumas vezes, que era uma empresa que dependia da caixa. A caixa não renovou o contrato. Eles substituíram a receita da caixa. Vem fazendo negócios bastante interessantes, como o negócio que eles fizeram junto com o Banco Inter. E recentemente tivemos alguns ruídos, como a saída do CEO, que foi o cara responsável por fazer toda essa troca de receita por melhorar a empresa e também a possibilidade da empresa pagar menos dividendos. O que aconteceu de novo em relação ao que vem nos últimos seis meses, um ano em UIS, para justificar, por exemplo, a alta de mais de 14% no pregão de hoje? Nada, né? Essa é aquela típica coisa que o pessoal quer justificar a alta ou a baixa em função de fatos novos, mas novos mesmo nós não temos nada. A empresa é a mesma, continua bastante barato, mesmo com esse resultado positivo, mas que já era um resultado esperado. E aqui nós temos, pessoal, como a empresa vem performando bem, porque o lucro está estacionado, mas a gente não pode esquecer que eles tiveram que basicamente substituir a receita. Então a receita está subindo e à medida que esses negócios que foram feitos começarem a maturar e gerar mais resultados, o lucro, a tendência, é continuar subindo, levando em conta toda a transformação que passou pela empresa, ela está apresentando, tanto na parte operacional quanto na última linha, bons resultados. Temos aqui a Brasil Agro, pessoal, que é um ativo bastante interessante, que mexe com o agronegócio e que também é bastante conhecida por negociar, fazer compra e venda de terras e de propriedades. É uma empresa que a gente pode perceber aqui que o lucro é bastante instável, porque ela não é um reloginho até em função dessa questão de venda de propriedades. Ela tem uma expectativa, nós temos uma expectativa, desculpe, que ela não tenha um resultado tão gordo quanto nos últimos anos, porque ela deve vender menos ativos. Ainda assim, ela vendeu a Fazenda Chaparral, que fica na Bahia, por mais de R$ 364 milhões na última semana. Isso vai acabar engordando os resultados, que deve manter o pagamento de dividendos em um nível grande. É um bom nível, não tanto quanto o ano passado, pelo menos essa é a nossa expectativa, mas ainda bastante elevado. Então é um ativo barato, aqui sim, vale a pena acompanhar. Temos a AERES, pessoal, a AERES que tem bastante potencial. É importante sempre a gente lembrar que potencial não quer dizer certeza de crescimento, mas ela está em um setor que tem bastante perspectiva de crescimento, é uma empresa boa, ela tem um serviço bom, um produto bom, é um produto que às vezes chega a ter uma paia ólica, chega a ter 20 anos de garantia, tem que ter um produto bom, ter uma boa participação de mercado. Mas a gente sempre comentou, apesar do potencial, e foram os motivos para a nossa não recomendação, pensando no longo prazo, primeiro, é uma empresa nova, não testou crise. Essas empresas têm risco maiores. E outra questão que eu já comentei aqui fora, a parte da receita ainda ser muito concentrada em poucos clientes, é que a gente não conhece o mercado, a concorrência. Inclusive a própria empresa tem dificuldades aqui para entender o tamanho do mercado chinês. Instalam-se empresas chinesas aqui no Brasil, como é que vai funcionar isso? Então é difícil, quando a gente não tem uma previsibilidade, nem de entender como a empresa se porta em momentos de crise, com aumento de custos, que foi o que aconteceu recentemente. Não dá para ser sócio de uma empresa de longo prazo quando a gente não conhece o mercado concorrente. Isso fica bastante complicado. Potencial, continua tendo um grande potencial, mas por enquanto a gente continua fora. E aqui tem essa questão que a gente comentou. É uma empresa que a gente não sabia como é que ia se portar em momentos de crise e não se portou bem, porque os custos subiram e a empresa não conseguiu repassar em preços e as margens vêm caindo. Os últimos dois anos negativos, prejuízo, isso faz com que as margens continuem negativas. Vou deixar para vocês também, já que eu falei em small caps aqui, a AERES, o relatório da melhor small cap da Bolsa. É uma ação que está em queda e quase 40% do ano passado para cá. Para quem não baixou, vale a pena baixar. Informações na descrição e nos comentários. Temos aqui a Minerva, pessoal, que é outro ativo que, apesar de a gente não recomendar, nós gostamos. Inclusive pela posição que a Minerva tem como grande exportadora da América do Sul. Já comentei também que vai ser a região do mundo onde o rebanho vai aumentar. Questões que a gente tem que cuidar, pessoal. Primeiro, essas empresas estavam muito alavancadas. Quando veio a peste suína africana, elas conseguiram desalavancar porque aumentaram bastante a questão de exportações e também o preço subiu muito. Hoje a gente não está no menor ciclo do BOE, por exemplo. Agora, é parecido com o que eu comentei em relação ao WISA. A ação vem caindo bem nos últimos trimestres e, na verdade, nada mudou muito em relação ao que a gente via, por exemplo, há um ano. Operacionalmente, a empresa está bem. Ela conseguiu manter, mesmo com preços menores, uma estabilidade da receita. E, além disso, a questão mais preocupante dela é a questão aqui do endividamento, que subiu um pouquinho, mas nada para justificar essa queda. Inclusive, ela fez recentemente aquela compra de ativos da Marfrig. Então, a gente entende que o mercado exagerou um pouco na pegada. Ela não divulgou resultados bons, foram dentro do esperado. Se não foram bons, também não foram ruins. E, operacionalmente, a empresa está bem. Não tem segredo nenhum que já era uma empresa alavancada. Então, a gente entende, sim, que é um ativo barato. Não uma super barganha ali como o WIS, mas é um ativo barato e que vale a pena ser acompanhado. E, além disso, pessoal, temos aqui a Ultrapar, que é um caso bem interessante também, porque a Ultrapar é uma empresa que vem experimentando nas últimas décadas. Ela não consegue crescer margem. Tanto que, se a gente pegar de 2013 para cá, quase 10 anos, o lucro dela saiu de 1,3 bi para 1,8. E o faturamento saiu de 60 bi para mais de 143 em 2022. Ou seja, aquele caso da empresa que aumenta o faturamento, mas não consegue aumentar a margem. E ela aumenta o faturamento em função... A gente já comentou daquelas promoções que tinha lá da Ipiranga, enfim, mas não conseguiu aumentar a margem. Recentemente, qual foi o movimento da empresa? Vendeu o Oxiteno, vendeu o Ultrafar, a rede de farmácias para a PagMenos, e, recentemente, começou a montar a posição na Hidrovias do Brasil para se posicionar no agronegócio. Hoje eles têm em torno de 22%. Vai ser um bom negócio? Não sabemos, mas eles vêm tentando mudar, não só ter a parte de distribuição de combustíveis, mas também focar nessa parte de agronegócio. Saíram de química e saíram também lá da questão de farmácias. A Oxiteno a gente achou que não deveria ser um negócio que eles fizessem venda, porque era um negócio que fazia bastante sentido, mas a Ultrafarma, sim. Vamos ver como é que vai ser em relação a essa questão de hidrovias e se a empresa vai conseguir sustentar ou voltar aqui a ter uma margem mais elevada, porque faturamento tem falta melhorar a rentabilidade das operações. Está certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, para quem quiser aproveitar os últimos dias da nossa promoção, até 60% de desconto, sete anos de Capitalizo. Temos aqui as assinaturas, para quem quiser conhecer, o nosso serviço de consultoria, para quem quiser um atendimento personalizado, e o desempenho de todas as nossas estratégias de longo prazo, de curto e médio prazo. Eu lembro que hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, dúvidas, mandem um e-mail ou quem preferir, basta nos chamar no ATS, mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Todas as informações nos comentários e na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!